Olha o Bruno na jogada individual, caiu e é falta. A bola parada e oportunidade para o Figueirense, cruzamento para a área, chegou tirando as águas, olha a sobra, Igor! Gol! Do Figueirense, Wellington Ney! Quatro minutos, primeiro tempo de jogo, Figueirense 1, Vasco 0. Com a escapada do Fagner, em canal marcação tem Edson Silva por ali, consegue o cruzamento, olha o disco e o Wilson! Éder Luiz, abertura com o Fagner, vem bola para a área do Figueirense, o chute cruzado! Gol! Do Vasco! Empatando o jogo em Florianópolis, um para o Figueirense, um também para o Vasco! Olha o Elias na jogada individual, preparou, Somália, bateu, Fernando Pras, Fernando Pras! Fagner, cruzamento para a área, a chance é boa! Toma, já subiu a bandeira do Altemir Rausman, parando o lance! Forma errada, hein, Giovanni? Não havia impedimento, não! Dedé! Mandou para a entrada da área, Diego! Olha a chance! Subiu a bandeira! Altemir Rausman está marcando o que? Falta? No Wilson, é isso? Olha aí o Dedé, ó! É, ele carregou a bola com a mão, né? Não houve falta, hein? Não houve falta no Wilson! Vai mandar a bola para a área do Vasco, o Elias! Boa oportunidade para o Figueirense, cruzamento feito! Fernando Pras! Olha a chance! Diego Souza subiu a bandeira! E marcou o impedimento do Diego Souza! Ah, o desvio no meio do caminho, um toque do Edson Silva, então tirando o impedimento do Diego Souza! A escapada do Éder Luiz, nas costas do Pablo, puxou para o meio, tem Kim! Ainda o Éder Luiz para o Diego Souza, na cara do gol, a chance é bom! E o Wilson! E o Wilson! E o Wilson!